Estão abertas inscrições para três editais voltados para a política nacional de cultura viva. O Ministério da Cultura vai apoiar iniciativas culturais que vão desde o jornal de bairro, rádios comunitárias, carros de som e plataformas digitais. Serão premiadas 210 iniciativas para indígenas e entidades que atuem com a produção de conteúdos independentes. As informações estão disponíveis na página do Ministério da Cultura na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.